Reunião com portas fechadas, com os representantes de todos os times que vão disputar o campeonato piauiense da segunda divisão. Quem ainda não conseguiu fazer a inscrição do time, protestou. O Eiras, eles acham que perdeu o prazo, mas eu filmei tudo, tá aqui a ata de direção, certo? Aqui a ata da eleição do time. O Eiras tá todo regular, o Eiras não tem débito. Tem um débitozinho de 11 mil reais, que isso aí se resolve com o Picos tem, comercial tem, Caixara tem. Então assim, a gente resolve. Agora, quem não quer deixar o Eiras participar do campeonato piauiense de 2019, alguma coisa tem. Infelizmente, nós estamos sendo discriminados na federação. Isso já vem desde o ano passado. Caixara vem sendo punido constantemente pela federação. Nós estávamos no campeonato em 2016, quando recebemos uma nomeação de um interventor para o clube, chamado Zé do Egito Barbosa. Esse interventor, ainda faltava três partidas para o Caixara encerrar o campeonato. Não levou o clube ao campo. O Caixara foi punido com multa no TJD e suspenso por dois anos no ato administrativo da federação. Cumprimos. Agora nós estamos tentando voltar. Depois de duas horas de reunião, o presidente da Federação de Futebol do Piauí explicou o que foi decidido no arbitral. Definido tudo, já temos a tabela, já tem a tabela divulgada. Os seis clubes vão jogar entre si no jogo de ida. Acontecerá duas semifinais e dois jogos finais. Tudo tranquilo, tudo... No primeiro momento, você sabe que os ângulos ficam exaltados, um pensa de um jeito que é de outro jeito. Mas no final, todos chegaram à conclusão e foi bom. E a gente só espera que a segunda divisão seja tão boa e tão disputada como foi a competição da primeira divisão. E os presidentes e representantes dos times fizeram uma análise do arbitral. Foi uma decisão de consenso. Optamos por liberar sete jogadores acima de 23 anos e cinco jogadores de 23 anos que podendo fazer a transferência. Eu achei que foi uma decisão mais acertada mesmo porque o campeonato vai ficar um campeonato mais equilibrado. Não foi como nós esperávamos. Especialmente a sociedade esportiva de Picos estava fazendo um trabalho para que a competição fosse aberta. Viemos aqui no arbitral, mostramos a nossa ideia. Infelizmente, não foi acatada por todos os clubes da federação. E agora nos resta nos adequar e entrar no regulamento da competição. E as equipes já estão se organizando para a competição. A gente está finalizando nossas contratações. Até o dia 20 de julho a gente fecha o nosso ciclo para o dia 5 de agosto todos os atletas se apresentarem à cidade de Oeiras. O Fluminense já está se preparando, já está treinando desde quando terminou o campeonato do sub-19. E agora nós vamos ter uma reunião com toda a comissão técnica para ver o que se pode trazer aquilo que já foi contactado, aquilo que já foi praticamente acertado e que esteja dentro daquilo que o Fluminense precisa para se reforçar essa equipe sub-19.